Olá, meu nome é Eduardo, sou parceiro fotógrafo do Quinto Andar, mostrei um apartamento de três dormitórios aqui na rua Comendador Carlos Mário Gardano, no centro de São Bernardo. Aqui a sala, um piso laminado de madeira, aqui temos uma varanda, uma tela de proteção, passando aqui o corredor temos o banheiro social, guia com armário, box de vidro, puxa gás, aqui o corredor para os quartos, aqui temos o primeiro quarto, temos o segundo quarto, e aqui a suíte, com móveis planejados, tela de proteção na janela, e aqui é o banheiro da suíte, com box de vidro, bucha gás, pia com gabinete, espelho, passando aqui temos uma cozinha, também com móveis planejados, aqui tem um balcão, com fogão cooktop, forno, sugar, aqui é o tanque, aquecedor a gás, varal de roupas, imóvel disponível no site do Quinto Andar, para agendamentos, consultar o site. E aí E aí